O poema de hoje é a expressão do sorriso. Só o seu sorriso pode mostrar o que você foi capaz de superar. Toda maldade que no seu caminho tentaram jogar, o coração quem vai comandar. A atitude que você vai tomar, mas o sorriso é quem vai expressar. Que você venceu e aprendeu a perdoar. É bom pensar nisso. Legenda por Sônia Ruberti